Oi gente, tudo bem? Hoje vou ensinar como desinstalar o aplicativo Shopee do celular Samsung, mas antes disso gostaria de pedir que se inscrevam no meu canal. Estou falando do celular Samsung Galaxy A70 e ele está no Android 11, tá? Há duas formas de desinstalar o aplicativo da Shopee e acredito que uma das duas formas que eu vou ensinar pode ser que funcione em outros celulares Samsung e outros celulares Android, tá? Então vamos em configurações do celular, vamos vir aqui embaixo em aplicativos e vamos procurar aqui o aplicativo Shopee. Está lá embaixo, está em ordem, tá? Está logo aqui, eu clico e aí gente, eu venho aqui embaixo em desinstalar, eu clico e aí ele vai perguntar se eu quero desinstalar o aplicativo e eu venho aqui no canto direito em ok, tá? Vou cancelar somente para ensinar a segunda forma de desinstalar o aplicativo Shopee no celular Samsung, tá? Clique, segura o filme no aplicativo Shopee e venho aqui no canto direito em desinstalar, onde está esse X, eu clico e aí novamente ele vai perguntar se eu quero desinstalar o aplicativo e eu venho aqui embaixo no canto direito em ok, certo? Bom gente, espero que vocês tenham gostado da dica, até a próxima, tchau, tchau!